Faço qualquer negócio O meu olhar envergonhado Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de soar Mando carta perfumada, fico na torcida Pra você me responder Quero contar meus segredos e ganhar um beijo Um sorriso, um retrato, um louco Não me canso de dizer o que eu sinto por você Você é tão maravilhosa Que Deus ilumine a estrela que és Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Olá, eu sou sua fã Olá, eu sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Obrigada, Javier Obrigada, Javier